Essa é a razão do nosso engajamento em prol de uma solução para o conflito entre Rússia e Ucrânia, que efetivamente envolve as duas partes. É impressionante que depois que a Rússia ataca um hospital em Kiev, que não tem nenhum tipo de militares ou exército ucraniano, o maior hospital infantil da Ucrânia, num claro ato ilegal, uma clara violação da lei internacional, principalmente pelo fato da Rússia estar lutando contra um exército formal, esse exército não se esconde atrás dos civis, como o Hamas faz em Gaza, o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, faz dois pesos, duas medidas. Por um lado, ele só condena Israel nas falas dele, nesse dia, ontem e em tantos outros dias, nos últimos nove meses, mas não perde a oportunidade de não condenar a Rússia por absolutamente nada do que a Rússia faz em relação às violações da lei internacional e o ataque a civis na Ucrânia de forma proposital e intencional. É impressionante os dois pesos e duas medidas do atual governo do Brasil na política externa. É outra gente, é uma vergonha. O apoio do Brasil África do Sul em sua ação na Corte Internacional de Justiça visa, por fim, a matança indiscriminada de mulheres e crianças em Gaza. E aqui, de novo, ele vai, obviamente, falar que apoia a decisão da África do Sul, que é insustentável e o julgamento vai demorar anos para acabar, de que Israel comete genocídio contra os palestinos. Já foi provado, pelo menos até agora, a Corte não emitiu nenhuma ordem de cessar fogo permanente. A Corte Internacional de Justiça emitiu. E mesmo assim, ele está dizendo, para evitar a, abre aspas, a morte indiscriminada de pessoas em Gaza. Eu acho que ele não segue as notícias direito, né? Primeiro, o Hamas controla todas as informações que saem de Gaza. Segundo, a ONU cortou pela metade o número de mulheres e crianças mortas. Infelizmente, existem civis mortos em Gaza. Infelizmente, todas as guerras, principalmente as guerras entre grupos terroristas e estados. Os grupos terroristas vão ter interesse de aumentar o maior número possível de mortes dos seus civis. Saiu, há poucas semanas atrás, o líder do Hamas, Sinuar, mandando mensagens para a liderança do Hamas no Qatar, dizendo que as mortes em Gaza são, abre aspas, um sacrifício necessário. Um sacrifício necessário, dizendo que as manchetes são baseadas em sangue. E é isso que o Lula fala no Mercosul. Ele não cita a Rússia, né? Ele não condena a Rússia, assim como a nota do Itamaraty, que saiu algumas horas depois deste vídeo que vocês estão vendo, não condena a Rússia. Eles falam que eles condenam um ataque ao hospital na Ucrânia, sem mencionar o governo russo. É impressionante a tamanha hipocrisia do governo federal do Brasil em relação à sua política externa. É impressionante. 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 É impressionante.